E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem o sorteio dessa linda glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa glofinha cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, você postou 1 dólar, você ganha 1,50, você postou 1.000 dólares, você ganha 1.500, então 50% do valor de postado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde beleza, ilimitado, pode postar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Vindo a mais vídeo, guys. Hoje aqui, mano, são exatamente 6 da manhã, 5 aqui onde eu moro, cara. Tá um frio do caramba, aqui tá uns 10 graus. E tamo aqui com 400 dólares e algumas caixinhas. Lembrando a vocês, entregas dos brindes estão ativas aí no mês de junho ainda. O formulário de julho vai estar nesse vídeo já, vai sair aí, cara. E eu tô fazendo muitas entregas no mês de junho, faltam algumas ainda, tá ligado? Mas estão tudo sem respeito. No brinde especial é daqui uns dias, já foi tirada a maioria. A maior parte já tá tudo no meu inventário. Hoje eu tô terminando de comprar os que falta. E é isso, guys. Fiquem de olho aí na promoção do mês de julho que vai estar top, beleza? E, manos... 408 dólares. Vamos abrir muitas caixinhas aqui. Deixa eu ver quantos que tá a Bitcoin, velho. Eu tô 89 centavos, não quero. E, manos, eu vou começar... Cara, hoje eu vou começar bem crazy, mano. Vou abrir 4 Magic de começo, velho. Bem crazyzão. Se der ruim de começo, a gente já ripa de começo. Mas eu tô sentindo que hoje vai dar bom, velho. Esse título tá bom hoje. Opa! Vamos aqui, Rabara, de... Tá, 234. Deu quantos? Perdemos um pouquinho, não foi nada demais. Então, por enquanto, foi bonzinho. Vamos aceitar que esses 50 dólares que a gente perdeu e vamos dizer que é bônus, vai. Vamos abrir aqui mais algumas. Lembrando a vocês, código amigo ativo, brindezão aí, mais bônus. Utilizem aí. Masterpiece... 21, quase pagou. Queria muito pegar uma Fire Serpent. Quanto é o Ray? 27. Profit, vai, mais uma. O 4 se move. O quê? O quê? Mano, ô do céu. Ganhamos um M4 de 335 dólares. Como assim, velho? Como assim, velho? O que é isso, guys? Quantos que vale isso, mano? Mano, ela é 370 dólares. É um pouquinho mais cara do que isso. Ela vale 2 mil reais, mano. Acabamos de ganhar um M4 de 2 mil reais. Caralho. Isso é melhor que Fire Serpent, cara. Eu não acredito nisso, velho. Não tô gritando porque, mano, tá muito cedo, velho. Tem gente dormindo. Mas, mano, a gente acabou de ganhar um M4 de 2 mil reais, cara. Eu não acredito nisso, velho. Isso foi muito top, guys. Na moral mesmo, cara. Vamos aqui continuar abrindo as caixinhas, velho. Meu Deus do céu, velho. Na moral. Para não, a gente que não. Para não, a gente que não. 80 dólares esse M4. 12. 15 dolinho. Vamos abrir 2 dessa aqui. Ah, deu ruim. Mano, vamos fazer um contratinho baratinho aqui, velho. Na moral. Não. Contratinho de 4 dólares. 4,10. E veio... Tá, 1,30. Mano, nós temos quantos, cara? Temos 599. Tamo no Profit. Porque veio a Fuck M4 de 350. 330 dólares. Que, na verdade, vale 370. Guys, eu vou vender ela. Das 15. 14 dólares aqui. E vamos abrir algumas caixinhas aqui. Porque, na moral, mano. Esse Profit foi absurdo, cara. Vamos abrir 4 no Bitcoin. Vamos ver o que vem. Opa. Feverdream é Profit. Feverdream com 89 centavos. É Profitzaço. 5,14. A gente ganhou. E gastamos 3,56. Profit. Opa. O microfone caiu. Algui Aristocrate. 80,80. Deu ruim. Mais 4. Deu ruim. Mais 4. Tá. Praticamente... É, pagou. Pagou. Os 4 centavos. Tá. Mais ou menos. Mais ou menos. Vai. Vamos abrir mais um pouquinho. Não. 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 É, não deu bom essa daqui. 5,61. Vamos pegar esse 5,61. Vamos abrir aqui... Pera aí, guys. Eu acho que o microfone 4 desconectou. 5,61. Vamos abrir aqui... Uma caixinha do Rian Case. Que tá mais baratinha. Era 5,29. Tá 5,9 agora. Vamos ver o que vai aqui... Passa, 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 passa. Mano, se passar é God. Mas ficou... Tá. Não foi tão God. 2,37. Mano, 2,37. Confio numa orbital, hein. Uma orbital... Ou numa decimator. Não se parasse na torre de xaragode. Guys. Não tem muito mais o que fazer pra falar a verdade pra vocês, cara. A gente dropou uma M4 de 335 dólares. Não vou tirar essa M4 porque não tá compensando muito. Ela é só 30 dólares mais cara. Vocês tá ligado que eu sempre tiro skins que são um pouco mais caras. Mas... Cara, já tô no profit. Eu vou fazer o seguinte, então. Como eu já tô no profit. Eu vou guardar essas duas belezuras aqui. Uma que rabara. E uma M4 se move de caríssima. E vou abrir um hipercanal pra ver se a gente tira mais uma faca aqui. Tem que enviar algo mais do que 70 dólares. Pra gente não perder um pouquinho, né. Pra gente ganhar. Para, 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 para. Ai, desceu ruim. É, por isso que eu rodei essa caixa. Na moral, velho. Meu Godencoe, essa daqui não paga nunca. Nossa, mano. 70 dólares em 10. Espera aí, mano. Vamos recuperar aqui. Na moral. É. Não deu certo. É, guys. Vou finalizar por aqui, mano. A gente já perdeu mais. Eu não quero... Eu tô no profit. Eu não quero arriscar. Tô no profit. Comecei 400, tô sendo com 500. Perdi 70 dólares na bobeira aqui agora. Nessa meu spec. Nessa hipercanal. Mas fazer o quê? Velho, eu dropamos um M4 de 2 mil reais. Comenta aí o que vocês fazem desse M4, cara. Eu gosto muito de Asimov. Mas eu nunca gastaria 2 mil reais numa M4. Na moral mesmo. Prefiro pegar uma normal de 200 reais. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Boa sorte no sorteio aí. É nóis. Valeu. Utilizem o código amigo. Ganhar uns 35% de bônus. Mais o brindizão de 12 a 50 reais aí. E ainda, cara. Coloca o CSBonetnik pra ganhar 15% a mais no depósito aí. É nóis. 50% de bônus. E aí